Valeu a pena! Raquel, não esquece que hoje é dia de dentista, hein? Ih, gente, eu detesto dentista! Ué, cadê a Raquel? Sumiu! Quando é dia de dentista da Raquel, é desse jeito! Raquel, não se esconda que tá quase na hora! Eu, hein? Não acredito que essa guria tá se escondendo de mim? Eu vou escovar meu dente pra mostrar que eu não preciso de dentista! Ai, meu Deus, cadê a Raquel? Tá quase na hora! Ai, tomara que ela perca a hora! Mãe, eu vou me esconder aqui, não fala nada pra mãe, tá? O quê? Por favorzinho! Mãe, é! Ai, mana, por que isso? Você tá aí, é, dona Raquel? Não adianta fugir porque você não vai escapar! Ah, mãe, por favor, não quero ir no dentista! Não quer, mas vai! Você pra que é dentista? Escuta aqui, ó! Surpresa! Surpresa! Já que não tinha o que fazer, ela vai, Raquel, tirar um dente! Na verdade, não era nem um dente, era meio dente mole! Parecia que a gente tava numa sala de cirurgia! Mas era por uma boa causa! Ah, claro, pra tirar um dente quebrado! Um, dois, três segundos! Tudo isso pra um dente mole! E aí, Raquel? Confesso que não foi tão ruim! E a surpresa? Eu esperava mais a surpresa! E aí, faz mais? Mas... Obrigado.